Música Fala galera, aqui quem fala com vocês é a aula e por você está no LP Gameplay E se liga só galera, começamos o nosso vídeo de Star de Vale galera, o grande lançamento aí para Android né Lançado aí oficialmente, não é mais em idioma português galera Aqui que a gente vai ter que criar um personagem aqui Ativar dicas do tutorial, e rapaz, aí é fogo hein mano Mas eu vou colocar as dicas não, depois a gente vê em outro save Aqui a gente pode ver várias configurações né, lembrando que essa aqui é a versão original também tá Para o meu netinho querido, nossa, olha a peixeira ali Olha o que tem uma peixeira aí meu, eu vou ter que esquipar, será? Quero que você pegue aí esse filhote lacrado, o bom é que é português pelo menos hein Isso aí é muito bom minha versão aí de Android Vamos ver o que tem nesse envelope aí Não, calma, não abra ainda, seja paciente Agora preste muita atenção, o velhinho ali só relaxando ali O velhinho só dando aquela relaxada, haverá um dia que você estará farto da vida moderna Quero só ver, eu rolo aqui com a janelinha ali A janelinha piruleta Vamos ver, acho que aqui é whatever né, também O que a gente dá para a gente esquipar isso aqui Os cachorrinhos piruletas, os cachorrinhos anti-live aí Deixa eu dar um skip aqui, que não compensa não Vamos ver, a gente, vamos ver O pessoal tá chegando aí Os cachorrinhos né, sempre eu tô gravando aí que tá fazendo barulho Vamos ver, a gente vai chegando aí de ônibus aí, no lugar aí, vamos ver Nem vou esquipar, depende de como for Vamos ver se vai demorar muito Vamos ver Ah, pelo menos é até as placas né, vale do orvalho ó Pelo menos ainda é português também O pessoal passa no carro dos churros Ah, nem precisou esquipar pelo menos Vamos ver O áudio de fundo aí, tá o áudio do Fortnite aí né A gente já chegou boladão hein Conversando aqui com a Robin Você deve ser Lipe, é óbvio né Sou Rob, carteira local para Fizzlers Me envio aqui para buscar, ela fazendo logo ali É só me seguir Seguir amanhezinha aí Vamos encontrar esse porte aí para o Android aí Essa é a fazenda sabotagem ó, aí tá tudo certo Então o pulo piruleta Que foi, sim está meio abotonado Mas tem uma sala boa por baixo Um solo bom por baixo De toda essa bagunça Com o próprio paciente você vai conseguir limpar ela Não piscar de olhos Amanhã vai apresentar a fazenda aqui para a gente Que é seu novo lar Fazendo a sabotagem O velhinho aí O velhinho estava esperando a gente pelo risco Bem-vindo Esse aqui é o presidente da cidade Todo mundo estava perguntando de você Temos aqui um novo morador Que é a gente Olha o cachorrinho aí Então você está se mudando para não te caber no seu avô Então o avô já foi lá para casa do chapéu Já foi Dava para escolher outras fazendas também As outras fazendas Tinha uma que era perto da floresta Tinha uns inimigos também Escolhia padrão mesmo Olha lá, quem é mal educado Que viagem Não escute, Felipe Só está de tudo Deixar você satisfeito Boa que é totalmente português o negócio Olha lá O carinha já falou para a gente relaxar Para a gente dar uma descansada É igual ao Robert Bon A caixinha ali que você deixa Os itens que vão ser vendidos Galinha aí Galinha piruleta Vamos ver o que acontece Já está salvando também o jogo Pensei que tinha dado algum bug A gente está dormindo Acordando agora Vamos ver Como que a gente faz aqui Os paranauê O que é esse ponto de exclamação Apresentações Duas das vinte e oito pessoas Cumprimentadas O que é isso aqui Amanhã será um dia lindo E ensolarado Pegamos um item aí Sementes Você recebeu 15 sementes Aqui está um preseitinho Será que tem alguma coisa aqui Eu posso comer aqui Tem outro ponto de exclamação Primeiros passos Aparentemente a gente vai ter que plantar um negócio aqui Vamos ver Bora Se eu ir na cama ali eu vou dormir A gente vai ter que quebrar geral Deixa eu ver como é que faz A gente usa a foice Tem um bagulho de pedra aqui também Vamos pegar um negócio Vamos já Quebrando esse negócio aqui Esse bagulho não dá para quebrar não Dá para usar a foice não Aqui já vai dar para plantar Se a gente quiser Não, não Não quero plantar não Deixa eu ver como é que faz para abrir o mapa aqui Aqui é o inventário Nível 0 Lógico Aqui a gente tem aí as pessoas Aqui tem os outros itens de craft Aqui que é o mapa Fazendo sabotagem Itens enviados Aqui a tela principal Salvar backup também Muito bom A largura do botão invisível também Exibir botão ativar Desativar controles Meu machado não é forte o suficiente Meu machado não é forte o suficiente Caraca Que viagem Vamos ver Vamos para cá Primeiro Isso aqui é o início Galera Do Stardew Valley Subir aqui para cima Que a gente vai ter que fazer Uma porrada de coisa Deixa eu ver Eu queria ir na florestinha Pô, acho que é lá embaixo Deixa eu ver Dá para descer Só que tem muitas coisas Bloqueando o caminho A gente vai ter que quebrar Bastante coisa aqui Isso aí dá para a gente Descer lá embaixo também Né pessoal Não, essa aqui Será que não vai dar não? Machado não é forte o suficiente A gente vai ter que fazer Um upgrade então Obviamente Machado Eu queria quebrar isso aqui Tem muita coisa aí Galera Para vocês explorarem Mas aqui embaixo Tem o que Nessa parte de baixo Galera A gente já vai encerrar O nosso vídeo Já o que O vídeo já está Com 11 minutos E a gente vai continuar No próximo vídeo Galera Que a gente vai ver Como é que tem que fazer Os outros paranauis Acho que salva automático Será? Provável Eu acho que salva Automaticamente É galera Esse foi o vídeo Jogando o início Do nosso jogo Do Stair de Vale A gente vai aprendendo Nossa energia está ali também A gente aos poucos A gente vai aprendendo Jogar o jogo Tem que fazer Outros upgrades Nos outros itens Também Então é isso Galera Se inscreve no canal Porque Vai ser o início Da nossa série Do Stair de Vale Então valeu E Falou Do Stair de Vale Do Stair de Vale Do Stair de Vale Do Stair de Vale